A busca pela longevidade saudável tem esperado inúmeras pesquisas e práticas ao redor do mundo. Diante desse contexto, um aliado vem emergindo como um grande protagonista. É o óleo de figa de bacalhau. Esse líquido dourado, estreado de uma forma tão simples quanto rica, ele revela vários benefícios para a nossa saúde. Se você é jovem como eu, deve se lembrar da emulsão Scott, que você devia tomá-la com uma colher de sopa. Era um sabor bem gostoso mesmo. Para quem não sabe, a emulsão Scott é o óleo de figa de bacalhau. E agora chegou a hora de colocar o óleo de figa de bacalhau em prática, em foco, e eu vou aqui revelar para vocês todos os benefícios que esse suplemento pode trazer para a nossa saúde. Depois da vinheta. Olá, meus pupilos da saúde. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou o Flávio Teixeira. E hoje eu vou explicar para vocês sobre os benefícios do óleo de figa de bacalhau. O óleo de figa de bacalhau, ele é um suplemento muito antigo, também é conhecido como ser uma fonte muito rica de algumas vitaminas, que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Então eu vou descrever para vocês quais os benefícios que esse suplemento muito antigo, muito antes da gente nascer, já existia esse suplemento. Foram feitas várias pesquisas, vários estudos sobre ele, e ele realmente traz muito benefício para o nosso corpo. O primeiro deles são os ácidos graxos. Para quem não sabe, os ácidos graxos, eles são o EPA e o DHA. Esses ácidos graxos, eles ajudam em muitas coisas no nosso organismo. E o óleo de figa de bacalhau, ele é rico em ácido graxo. E os ácidos graxos são conhecidos como os ômegas 3. Os ácidos graxos, eles ajudam a diminuir os índices de triglicerídeos do corpo, melhorar a função arterial e também reduzir as inflamações. O óleo de figa de bacalhau, ele também é rico em duas vitaminas, a vitamina A e a vitamina D, desenvolvendo um papel fundamental na visão e na imunidade. Ele também ajuda na saúde óssea, porque ele tem a vitamina D, e a vitamina D, ela ajuda muito na absorção de cálcio. Ele ajuda também na saúde cardiovascular, devido à presença dos ácidos graxos, EPA e DHA, que melhoram aí a saúde do coração, tá? Então, eles melhoram aí o fluxo sanguíneo, diminuem as inflamações, então eles são grandes aliados para a saúde cardiovascular. Melhora da saúde mental, devido ao fato de ter o ácido graxo DHA, que ele ajuda muito na parte cerebral, ele também colabora para a depressão, né? Para diminuir essa depressão. Então, tem alguns estudos que indicam isso, que o DHA, ele ajuda na parte cerebral, principalmente a reduzir casos de depressão. E o DHA, ele também ajuda em casos de epilepsia, por exemplo, tá? Então, alguns outros casos que envolvem o cérebro, o DHA pode ajudar. Reforça o sistema imunológico, porque ele tem a presença da vitamina A e a vitamina D. Essas duas vitaminas em conjunto, elas podem sim aumentar a sua imunidade. Pele saudável. O fato do óleo de figuras de bacalhau ter a vitamina A, ele ajuda na saúde da pele. Então, você vai ter uma pele sempre saudável. Sem contar que a vitamina A também ajuda na questão da visão, né? Ela ajuda a combater, por exemplo, a cegueira noturna. E se você quiser saber mais sobre a vitamina A, tem esse vídeo aqui no canal, que explica detalhadamente sobre ela. A vitamina E também renova as células da pele, tá? Então, ela também pode colaborar para casos de alergia. E nos dias atuais, você não vai mais encontrar o óleo de figueiro de bacalhau, de acordo com a moção Scott, que era em colher de sopa. Você vai encontrar ele em cápsulas, que é muito mais fácil a sua ingestão, né? E você também não vai sentir todo aquele gosto ruim que o óleo de figueiro de bacalhau tem. Mas ele tem um grande benefício para a nossa saúde, principalmente para adolescentes, tá? Então, ele é um produto de ótima qualidade que você pode obter vários benefícios. E é importante dizer que, embora o óleo de figueiro de bacalhau ofereça vários benefícios, antes de você introduzir ele na sua dieta, é legal você passar no nutricionista da sua região para receber mais orientações sobre ele. E os locais onde você vai encontrar o óleo de figueiro de bacalhau são as lojas de produtos naturais. Deixe aqui nos comentários se você já faz o uso do óleo de figueiro de bacalhau e se ele te trouxe algum benefício. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Eu fico por aqui e que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até a próxima semana.